Pessoal, nesse vídeo eu vou jogar três quedas que estão iniciando Deve saber, certo? Quedas básicas E vai ajudar muito o teu jogo, beleza? A primeira Simplesinha Pra ele tá aqui, ó Fazer uma pegada básica, começa a luta Vou fazer o que, ó Vou atacar Lembrando, tem uma história que você vai jogar aqui Ele tá aqui Essa história Ele tá lá, tá aqui, ó O que é que eu faço aqui? Eu vou Apagando pra mexer, ó Não vale esse momento Aqui dentro eu faço um O bumbum tá aqui puxando a gola dele, ó Aí o que eu faço aqui é que eu posso fazer o que? Eu posso Travar aqui na gola também, ó Tá arrumando Vem pra gola Aí que eu posso ir pra frente Eu gosto de dar um passe, ó Vem tá aqui, ó Agora tá aqui, ó Tá aqui travado Pasturei Travei Ó Eu subi aqui, hein Já vim pegar aqui na gola Tem pra que eu não costurei, ó Aí daqui eu vou fazer o que, ó Também aqui Daqui eu vou dar um passo, ó E eu vou lá pra cá Pessoal, essa segunda é a parede É normal Primeira pegada Começa aqui, ó Passa a mão aqui E vai E levando Pra tomar pegada Não fazer pegada em você, ó Pra ajudar Segura aqui, ó Segura aqui Tem que abraçar a mão pro mão Tá aí o ferro aqui atrás, ó Vamos ver Ó O cara tá aqui Só quer pegada Vou a joelher Avancei Ó Calça aqui Vem Vem Já vem partindo daqui, ó Você tá fazendo o quê? Todas vezes no cara Você puxa, ó Ela apoiou o cara de apoio Você vai fazer a força aqui, ó Vai trazer Vai a joelhar Pode pegar na mão pro da calça Ou no joelho Tem que pegar na mão pro da calça Daqui eu puxo em tudo Aí já cai Ó Vem O cara tá aqui, ó Vai apoiar o pé, ó Faça essa seguradazinha Vai dar uma chave A joelha de pego, ó Aí aqui, ó Eu te aperto com o coisinho Pra você derrubar Entendeu, velho? Deixa eu levar pra levar a bigode Ó Deixa eu bater Um pouquinho aqui, ó A pegada Que mais tornei Bate a janela Que você perder por cima Que você perder por cima É pra você É um pouquinho É um pouquinho É um pouquinho Tendo